Oi gente, tudo bem? Eu sou o Pai Francisco Borges e hoje eu estou aqui para te mostrar algo que eu chamo de magia da intenção. O que é a magia da intenção? É quando você vai entregar ao universo um pedido, um desejo ou um agradecimento. É um tipo de magia que te liga às boas vibrações do universo. Eu acho que isso aí é muito legal, porque existem todos os tipos de ferramentas de magia e cada uma delas tem a sua importância. E essa que eu vou fazer, eu pratico há bastante tempo e é um tipo de magia que eu chamo de magia da intenção. Onde você não precisa escrever nome, caso seja para o amor, não precisa escrever o nome da pessoa, não precisa escrever o que você quer. É a intenção colocada, depositada na feitura da magia. Legal isso, né? Vem comigo que eu vou te explicar agora, na prática, como funciona essa magia. A magia da intenção, ela pode ser realizada dentro ou fora de casa. Pode ser feita de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E as magias que nós chamamos de magia da intenção, elas são magias que trabalham com elementos muito simples. Mas não se enganem ao achar que, pelo fato de ser elementos simples, não tem o seu poder aprofundado. Volto a dizer, toda magia é importante. E saber magiar, saber lidar com essas magias, é muito, mas muito gratificante. Eu sou mestre em magia e conheço alguns tipos diferentes de magias. E nesses meus 32 anos de desenvolvimento, dentro do que eu chamo de espiritualidade, que caminha por diversos percursos, essa é uma ferramenta de magia que você, que não frequenta, talvez, nenhum núcleo espiritual pode fazer, pode fazer, sem se comprometer com nenhum tipo de entidade, ou força, ou vibração. Porque nós estamos trabalhando com o universo, com as divindades, com tudo que rege o universo, só que sem a necessidade de um vínculo de obrigação, de comprometimento de ter que entregar alguma coisa. Ok? Hoje, então, eu vou trabalhar nessa magia para prosperidade. E aí eu vou entender como prosperidade é a minha paz interior, a minha satisfação em viver o que eu vivo, a minha intenção em melhorar a minha vida financeira, a minha gratidão por tudo que eu tenho, os meus sonhos e ideais de transformar aquilo que não está bom em algo melhor. Então, é isso, tá, gente? A magia da intenção hoje, ela está sendo direcionada à grande energia do universo. Então, você pode fazer dentro da sua casa tranquilamente, você não está se ligando a uma força e se comprometendo com essa força em ter que entregar algo caso essa entidade ou essa energia te traga algo. Eu vou precisar de um copo, copo esse que eu já tenho na minha casa, usado. Eu peguei duas florzinhas de trigo. Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar onde eu encontro essas florzinhas de trigo. Não se esqueça que você está na internet e aí você coloca trigo, galinho de trigo, bolhinho de trigo e você vai ver onde você encontra, tudo bem? Não fique dependente de mim e não tem que trazer todas as respostas. Você está na internet, tem algo chamado Google. Esse Google é um sujeito bem simpático e ele pode também te ajudar. Você vai precisar de uvas. Hoje eu estou aqui trabalhando com uvas. Você pode trabalhar com uvas. Eu gosto de trabalhar nesse sentido com a uva roxa, ou essa mais avermelhada, roxa. Posso também trabalhar com amora? Pode. Com pitanga? Pode. Com jabuticaba? Também pode. Estou vendendo algumas frutas nesse caminho. Se você... Acerola? Também pode. Tá? Bora lá. Aqui, como já mostrei no primeiro momento do vídeo, eu posso utilizar nessa magia tanto mel quanto açúcar. Eu vou hoje trabalhar com açúcar para facilitar, tá? Você aí que tem poucos ingredientes, elementos dentro da sua casa. Vou colocar aqui no copo um pouquinho de açúcar. O açúcar, como o mel, ele tem a função de agregar, tá? Então, vai ser a base do seu trabalho de magia. Você colocou um pouquinho aqui. E aí você vai pegar um elemento com setes. Então, eu estou sugerindo essas frutas menores, porque é mais fácil você trabalhar com sete elementos dela. Então, eu pego uma delas, seguro em minhas mãos, e você vai atrair, você vai direcionar a sua intenção em cima disso. Pai Francisco, eu vou fazer para que, dentro da força do universo, se expor da vontade de todas as boas vibrações, eu e a pessoa amada retornem. Ou que entre alguém no meu caminho. Ou que eu tenha prosperidade na minha vida financeira. Ou que eu consiga comprar um imóvel. Ou consiga concretizar a compra, a venda de um imóvel que eu tenho, que eu quero vender para investir esse dinheiro em alguma outra coisa. Ou um emprego que eu quero. Estou desempregado, eu quero ter um emprego. Ou eu quero a promoção. Sabe? É nesse caminho, tá? Que você vai. Você coloca aqui a primeira. Isso você vai repetir nos sete elementos. E deixando claro, sempre vai falar, ó força do universo, ó divindades espirituais, ó boas vibrações. Canalize nessa fruta o meu pedido, a minha intenção. Mentaliza, traz para você. Se você quiser colocar ao lado também um incenso, pode. Mas eu estou trabalhando aqui com poucos elementos para você entender que a magia da intenção, ela é muito simples. E nesse universo, gente, nesse mundo, tudo é puro. energia por vibração. Então, atrai para você o que você quer. Aqui você não vai canalizar uma força específica, tá? Mas as boas vibrações, as boas energias do universo. E o legal é que você pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Hoje é dia 20 de janeiro, é um domingo lindo de sol. Eu já fui fazer a minha caminhada, fui correr um pouco, já fiz os meus exercícios que eu faço no período da manhã. Então, eu voltei, eu estou aqui com a minha regata, com o meu choque. Lógico que eu vou pegar um momento que a minha casa esteja um pouco mais tranquila para poder trabalhar. pode fazer dentro do seu quarto, em algum local que seja só seu, tá? Olha como ela é simples, gente, ó. Você colocou aqui. Você pode deixar dentro do ambiente da sua casa o tempo que você quiser. Eu vou deixar durante três dias. E todos os dias eu vou pegar esse copo em minhas mãos e vou mentalizar, reforçando aquilo que eu estou jogando ao universo, entregando ao universo. Após completar o terceiro dia, eu posso pegar essas frutas e devolver a natureza. Não é para jogar fora, não é para jogar no lixo, não é para jogar na descarga, é para depositar no lugar que tem a terra ou no jardim ou algo do tipo. Tá bom, meu povo? Coloque lá. E todos os dias você vai mentalizando como algo existente do que você quer. E aqui, o trigo, tá? Ó, colocando aqui. Vou fazer de um jeitinho mais, bem bonitinho. Que para mim seja bonito, né? Vai, Francisco, e se eu não tiver trigo? Faz só com as frutas. Mas eu quis agregar aqui um outro elemento da natureza que seja símbolo da prosperidade, como eu falei. Bem especificado, bem explicado, bem claro. Faz e depois você me conta. Essa magia da intenção, ela é poderosa. Você vai... Toda vez que você faz uma magia, gente, com uma linha de magia, você vai criando identificação com essa linha. E quando você vê, a sua vibração de atração pela intenção se torna cada vez maior que chega um momento que você nem precisa mais dos elementos em si. Você consegue se conectar com as vibrações do universo e tudo o que você quer vem até você. Não tô dizendo que você não vai trabalhar, não tô dizendo que você vai... não vai ter desafios a vencer. Você vai ter tudo isso. Mas, principalmente, você vai ter uma força de intenção tão grandiosa quando você pensar numa pessoa, a pessoa te liga. Quando você pensar numa possibilidade de crescimento profissional, as coisas vão fluir. Quando você pensar em comprar alguma coisa, naturalmente, tudo vai caminhar, se for para o seu bem. Para que isso aconteça, é por aí que vai. É nessa energia. E o legal é que você pode fazer isso no seu quarto, no banheiro, se é o único lugar que você tem. Você pode deixar... Olha, isso aqui, ó. Eu posso deixar perto de um vaso de planta, eu posso deixar em cima de um armário, eu posso deixar dentro do meu guarda-roupa. Você pode... O mínimo de tempo que você tem que deixar é o período de 24 horas. Tá bom? Fez hoje meio-dia? No meio-dia do outro dia, você pode depositar na natureza. Eu vou colocar durante três dias dentro da minha casa. Fui claro? Gostou? E para você ganhar mais vibração, mais potencialização de vibração no que você quer, não é obrigado. Como o incenso não é obrigado, fazer junto, mas se você quiser fazer e colocar o incenso, a fragrância que você quiser. Eu sugiro que você tome, ao completar as primeiras 24 horas, ou seja, no dia seguinte, ao fazer essa magia, você tome um banho de alecrim. Vou trabalhar com alecrim, porque a alecrim é uma erva equilibradora, dá paz, leve, porém potencializada nas boas vibrações também. Tome um banho do pescoço para baixo com a alecrim. Pegue o alecrim, pegue a água, ferva a água, apague o fogo, adiciona um pouquinho de alecrim seco ou verde, tanto faz, deixa ali tampado por 30 minutos, depois escoa esse líquido coado e você joga do pescoço para baixo. As ervas usadas também depositam no lugar de natureza. Tá bom? É simples desse jeito. E quando você estiver tomando esse banho 24 horas após ser feito essa magia, mais uma vez você intensifica os seus desejos, a sua intenção dentro daquilo que você quer. Gostou? Deixa o like. Mas deixa o like de verdade, coloca nos comentários se você curtiu essa magia, se é uma linha de magia que você curte também. Lembre-se, gente, a gente não precisa trabalhar todos os dias com azeite de Dendê, a gente não precisa todos os dias trabalhar com outros tipos de aprendas para ter uma ligação forte e poderosa. O poderoso, o forte, muitas vezes vem dentro do que é muito, muito leve. Pense nisso, tá bom? Beijos a todos, muita luz. se precisar de mim entre em contato 0 operadora 11 2337 5792 0 operadora 11 2337 5792 ou 0 operadora 11 3255 20 05 tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.